A polícia prendeu você com o carro roubado e está dizendo que você participou de homicídio, é verdade? Tudo mentira, tá bem? Por que você estava no carro? O que foi que aconteceu? Trabalha para alguma facção? Não. E azar? Ah, não. São de quem azar? Do menor. Eu não sei não, velho. Sabe não? Diga aí de boa. Fala aí de boa. E sobre o crime na U6? E o crime na U6 aí estão apontando você como um dos responsáveis do homicídio na U6? Não é não. Pode fazer balística nas armas? Pode. Eu estava participando de nenhum homicídio não, senhor. E o carro roubado? O carro roubado não é só entregar só, senhor. E azar? Azar, mas era tudo do outro cara lá, do menor. A polícia está dizendo que você e os outros dois, inclusive o menor, são substitutos daqueles quatro matadores que seriam do BDM. Eu não, não sou não, senhor. Sou de nada. Tem certeza? Sou não, sou não. Você não é matador? Eu não, nunca matei. Estão dizendo que você participou daquele homicídio lá na U6, na feira? Não, não é de tudo. E essa parada errada aí, como é que você parou aí então? Como é que você parou com o carro roubado e ar? Isso daí, só nós íamos entregar essas armas e esse carro aí, eu não entro em nada não. Não entro em nada? Só estava com a arma e o carro? Só estava com a arma e o carro, mas a arma e o carro era do cara lá. Primeira vez na delegacia? Não, de menor eu já tinha rodado já. Mas agora eu fiquei de maio, agora 18 aí. Completou 18? Dia 25 de setembro. Rapaz, parada, como é que você completou 18 e já está aqui? Não é uma onda, eu vou sacar, né? E respondeu o B.O. pesado? Eu não vou responder não, não, desconfia. Você quer que a arma é tudo mesmo? É tudo dele, estava tudo com ele, estava nada comigo. Pegou nada comigo não, pegou tudo no chão.